O Pequeno Urso Anda logo, preguiçoso. Vamos chegar atrasados. A colina do pudim não vai sair de lá, Pequeno Urso. Mas eu quero chegar logo. Tem certeza que pegou tudo? O cantil? Conferido. Fósforos? Conferido. Marshmallows? Conferido. Capas de churro? Conferido. E o chapéu do Pequeno Urso? Conferido. Dois sacos de dormir? Conferido de novo. Poderia fechar a mochila para mim? E veja se eu peguei o ursinho pescador. Aqui está. Papai Urso. Eu estou indo. Tchau, querido. Ups. Muito bem. Então vamos andando. Pequeno Urso. Eu já estava esquecendo. Colina do pudim? Aqui vamos nós. Tchau. Tchau. Divirtam-se. Pode deixar. E tomem cuidado. Pode deixar. O último que chegar é um ovo podre. Ei, espera por mim. Tudo bem, Pequeno Urso. Vá mais devagar ou vai se cansar. Eu não. Olha só isso, Papai Urso. E aí. Ei. 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 Assim eu não vejo nada. Bom, eu vejo por você, Papai Urso. Está bem. Vou confiar em você. Certo. Vai em frente. Em frente. Em frente. Mais rápido. Oh-oh. Para. Vire à esquerda. Tudo bem. Vai. 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 Ouça o barulho de água? Uhum. Agora. Agora sobe. Confie em mim, Papai Urso. Está bem. Você me leva. Está bom. Agora sobe. Isso. Devagar. Cuidado. O que foi? Firme. Estou tentando, Pequeno Urso. Estamos quase chegando. E agora desce. Confie em mim, Papai Urso. Viu? Conseguimos. Bom trabalho, Pequeno Urso. Senti o cheiro de quê? Dos pinheiros. Também sinto o cheiro dos pinheiros. Tem um cheiro diferente das outras árvores. Eu também sinto o cheiro de outra coisa. É mesmo? De chuva. Como pode sentir o cheiro da chuva? O ar tem um cheiro diferente quando vai chover. Não está com cara de que vai chover. Confie em mim. O Papai Urso entende dessas coisas. Só para garantir... Um grande e tão lindo A esperar por mim Com belezas que parecem que não vão ter fim É um novo dia Com surpresa E se escondem E aparecem Sim Lá está a colina do pudim Uma árvore que é tão cheia Que beleza De cor e matiz Fico olhando Está na hora da comida Descansando E sou tão feliz E sou tão feliz Tudo é como eu quis Com fogueira Brincadeira Por todo o país Vida boa Bom ficar a tua Sem se aborrecer Não importa Se vai vir o sol Se vai vir o sol ou vai chover Lá, 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 lá O mundo é tão lindo Lá, 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 lá Lá, 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 lá O céu é tão grande Lá, 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 lá Lá, 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 lá O céu é tão grande Lá, 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 lá Lá, 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 lá Interessante Estou vendo a lua As estrelas E as montanhas Papai osso O que tem do outro lado Da colina do pudim? A imensidão O que é a imensidão? Bem, a imensidão É a mata virgem Mata virgem? E mora alguém lá na mata virgem? Oh, sim Muitos tipos de criaturas Pelo jeito tem muitos grilos Na mata virgem E sapos O que foi isso? Foi um lobo Os lobos vivem na imensidão? Ah Conhecemos algum lobo? Não, eu acho que não São muitos selvagens Tem algum lobo na imensidão? Oh, sim Muitos Podemos ir lá e dizer oi? Não essa noite, pequeno urso Muitos vibrem lá e anpromis Muitos vibrem lá e vêm lá e 화장 bliver O que foi isso? Uma águia. Nós conhecemos alguma águia? Uma vez eu conheci uma águia, mas faz muito tempo. As águias dão muita sorte, sabia? É mesmo? Papai urso, está dormindo? Estou. Não está dormindo, está falando comigo. Papai urso. Águias. Não está dormindo, não está dormindo. Papai urso? Ei, esses biscoitos são meus Ei, bota aqui Ei Oi, tem alguém aí? Bom dia, pequeno urso Que bom que acordou, papai urso Uma toupeira pegou nossos biscoitos Não se preocupe, eu trouxe mais Ainda bem Pequeno urso, por que não vai até o riacho encher o cantil? Tá bom Olá Quem está aí? Papai urso? É você? Oi, pequeno alce Eu sou pequeno urso Eu Ei Volta aqui Espera, eu não vou te machucar Eu te pego Ei Qual é o problema? Você espantou o meu café da manhã Seu café da manhã? Aquele peixe ia ser o meu café da manhã Desculpa Desculpa Quem é você? E o que está fazendo no meu riacho? Sou pequeno urso E que história é essa de seu riacho? Eu moro aqui, então o riacho é meu Então você mora na imensidão? Como é? Você é um urso selvagem? Retire o que disse Mas retirar o que? Não sou selvagem Fala Diz que não sou selvagem Tá bom, tudo bem Você não é selvagem Sou um simples urso Tá certo Igual a você Tá bom Qual é seu nome? Ursinho Quer brincar? Claro O que você quer? Você é bem durão O que foi isso? Qual é a graça? Você mesmo Retire o que disse Espera Mamãe Retire o que disse Mamãe Mamãe Oi Sou um pequeno urso Qual é seu nome? Não está com medo de mim, está? Com medo Eu e o papai urso Viemos acampar na colina do pudim É onde nós mais gostamos de acampar Papai? Acabei de fazer um novo amigo O nome dele é ursinho Mas ele é bastante durão Ah, e também conheci o pequeno Alce Só que ele não queria fazer amizade e fugiu Conhece ele? Não Bom Foi a sua barriga que roncou? Deve estar com fome E como? Não! 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 Por que? O que aconteceu? Bom dia e até logo Mãe Eu procurei você por toda a parte Venha, pequeno Alce Mas eu quero ficar aqui E brincar com meus novos amigos Poderá brincar com eles outro dia Então tchau Tchau, pequeno Alce Vocês deviam tomar mais cuidado Cuidado com o quê? Aquele animal era um puma Ah, ou Ele não quis dizer seu nome O nome dele é encrenca Ele podia ter te devorado O quê? Você tem muito o que aprender Aquilo é uma aque Isso eu sei Uma vez o papai urso conheceu uma aque É mesmo? O papai urso diz que as águias trazem muita sorte Sorte? Esse negócio de sorte não existe Se não fosse por mim Você seria o café da manhã daquele puma Então Você é minha sorte Ter sorte é poder comer alguma coisa Venha Vou te ensinar a pescar o café da manhã Não Vem comigo O papai urso já deve ter preparado o café Papai urso Ele fugiu O meu peixe Pelo jeito andou fazendo amizade Papai urso Este é o ursinho Ele é selvagem Ah, quer dizer É só um urso Ah Que vive Na imensidão Bom Oi ursinho Vai em frente ursinho Ele não vai te morder Bom Por que eu não pego mais um desses E tomamos café O que vocês estão fazendo com eles? Cozinhando Pra quê? Pra ficarem gostosas Espera Espera Tá pegando fogo? Não Só está quente Primeiro precisa deixar esfriar Eu não entendi Eu não entendi Ursinho, pare de comer as frutinhas Por quê? É pra isso que elas servem Nós vamos levar isso pra mamãe urso Ela adora framboesas silvestres Pra você tudo é silvestre Obrigado Ei, quer ir com a gente pra casa, ursinho? Ah Papai urso O ursinho pode ir lá pra casa? É claro que pode Se os pais dele deixarem Diga aos seus pais que você volta depois do jantar Olha só quantas framboesas nós temos, papai urso Muito bem, pequeno urso Os meus pais deixaram Vamos Ei, onde vocês pensam que vão? Cada um tem que levar uma coisa Última a chegar é um ovo podre Que besteira Como alguém pode ser um ovo podre? Ei, espera por mim Chegamos Ursinho, vem logo Você mora aqui? Claro Essa é a minha casa Casa? Mamãe urso Mamãe urso Chegamos Eu senti saudade Como foi o passeio de vocês? Foi super legal Eu arranjei um amigo Quem? Ursinho Vem cá Ela não morre Esse é o ursinho, mamãe urso Ele é o meu novo amigo Oi, ursinho É um prazer conhecê-lo Obrigada São silvestres É, quer dizer Simples framboesas Bom Bom, sejam bem-vindos Ursinho mora na imensidão É verdade Bom, devem estar com fome Estamos famintos O que querem comer no almoço? Queremos as panquecas voadoras do papai urso Eu ouvi panquecas no almoço? Claro Panquecas? Ora, e por que não? As famosas panquecas voadoras do papai urso saindo Eu vou guardar as coisas Veneirar 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 Já chega Quebra Eu gosto de panquecas Misturar tudo Muito bom Ótimo Ursinho 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 Vocês precisam queimar tudo o que comem? Não estamos queimando Estamos cozinhando Cozinhando? De novo? O cheiro é bom Eu também posso virar uma, papai urso? É claro Quer tentar, ursinho? Não É, não é muito fácil Mas eu consigo Vem no meu colo Oh, tudo bem ursinho Não se preocupe Não faz mal Pode ficar esquisito Mas tem um gosto ótimo Pode virar mais uma Mas com cuidado Eu consegui As panquecas estão prontas Fica olhando, ursinho Essa é a melhor parte E lá vai Uma Tadá Posso tentar fazer isso? Não é muito fácil Mas eu consigo Lá vai Outra Essa Espera Primeiro tem que colocar um pouco de melaço Tem um gosto parecido com o mel É xarope de bordo É gostoso Você aceita mais um pouco? Que gostoso Satisfeito Eu também Então somos três Vem comigo Eu vou te mostrar o meu quarto Obrigado pelos panquecas, papai e urso De nada, ursinho Vem, ursinho Esse é o meu quarto O que é um quarto? É onde eu durmo Oh, já entendi É a sua caverna Ursinho 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 Ai Gostei da sua caverna, pequeno urso Você é engraçado O que é isso? É o meu capacete espacial Podemos ir até a lua Não podemos ir até a lua Claro que podemos Não podemos ir até a lua Podemos sim Eu não vou usar isso Não pode ir até a lua Sem um capacete espacial Pronto Perfeito Você é engraçado, pequeno urso Você também Vem cá Nós vamos ir até a lua Procurem por nós Lá em cima no céu Pode deixar Boa viagem Não estou entendendo Chegamos A lua não é aqui Não Mas para voar até a lua Precisamos pular de um lugar bem alto O que é isso? É aquele puma Corre Ursinho Espera É só um gato Só um gato? Pensamos que fosse o puma Ursinho Esse é o gato Eu nunca tinha visto um gato tão pequeno E eu nunca tinha visto um urso tão mal educado Esse é o ursinho Ele vive na imensidão A coruja vem aí A coruja vem aí Mas eu vou te pegar Olha O que? Te enganei Ainda não me pegou Ora sua Papa Esse é o ursinho Oi, ursinho Ele é meu novo amigo E esse é o coruja Oi O ursinho não aperta a mão Ele é da selva Eu gostei do seu chapéu Gostou? Nós vamos até a lua Ah Posso ir também Vamos todos juntos Nem pense em fazer isso Nós vamos até a lua Como? Nós vamos voar Voar? Eu sei voar Eu também sei Todo mundo sabe que é assim que se vai até a lua Ursos não voam Estou voando Não, não está Estou voando A lua está embaçada Vem, ursinho Vou até a lua Não está com medo, está? Não Seja bem-vindo à lua A lua é igualzinha à terra Isso mesmo Ah Mas os insetos da lua são bem melhores que os insetos da terra E uma soneca é bem mais demorada na lua E pode-se pular mais alto na lua Pulando 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 pra trás Pulando pra trás O que está acontecendo? Ah A lua Ei Eu não falei que ele era selvagem? Eu também quero ser selvagem Salto radical Erra, salto radical Ah, está acudindo, está acudindo, está acudindo Ai, você me assustou Pulando como um puma Como um puma? Ai, você está me assustando Gato Gato Vamos, vamos pular de novo Estou todinha Precisa ir para casa Tchau, pequeno urso Estou com fome Tchau, ursinho Podemos brincar de selvagem amanhã se quiser Gostei dos seus amigos Tchau, gato Tchau Também gostei de ir até a lua Sabia que ia gostar Acho que está na hora de ir para casa também Os meus pais disseram que eu podia ficar até a hora que eu quisesse Seus pais não vão sentir sua falta? Não vão? Eu não vejo os meus pais há muito tempo Como assim? Eu não sei onde estão os meus pais Sério? Estávamos indo para casa Mas veio uma grande tempestade O que aconteceu? Estava chovendo muito E o vento era muito forte Tentamos ficar todos juntos Mas acabamos o tempo Não Urso, ursinho Onde está você? Mamãe Ursinho Ursinho, onde está você? Ursinho, onde está você? Mamãe Quem toma conta de você? Ninguém E você vive sozinho? Não, com duas raposas Pobby e Pete Tomara a gente pudesse ir mesmo para a lua Aí meus pais só teriam que olhar para cima e me ver lá no céu Vamos, ursinho Vamos voltar para minha casa Pequeno urso Não conta para ninguém Tá bom Escuta, tem bastante espaço na cama Não acha que ficaria mais confortável aqui em cima? Não, prefiro ficar aqui embaixo Parece minha caverna Mamãe, urso Eu não consigo dormir Por que não? Estou fazendo um pedido E o que está pedindo? Estou pedindo Para que eu e o ursinho fiquemos acordados a noite inteira Acho que seria melhor terem uma boa noite de sono Também fiz um pedido E o que foi que pediu? Eu queria que eu e o pequeno urso pudéssemos dormir lá fora Numa caverna de verdade Na floresta Quem sabe um dia o pequeno urso não vai visitar você e seus pais? O que você pediu, mamãe urso? Ah, eu queria que um ursinho um dia me dissesse Gostaria de ouvir uma história? Gostaria de ouvir uma historinha? Claro E que tipo de história gostaria de ouvir? Me conte uma história sobre dois ursinhos Que são amigos? Isso Me conte tudo o que esses dois amigos fizeram juntos Bom, eles fizeram panquecas voadoras E uma das panquecas saiu voando pela janela Foi divertido E eles foram até a lua E um deles puxou o rabo do gato porque pensou que ele fosse um puma Isso também foi divertido Agora eu queria que os dois sonhassem com os anjinhos Boa noite, pequeno urso Boa noite, ursinho Boa noite Pequeno urso O que foi? Não consigo dormir Nem eu Sabe qual foi o pedido que eu fiz? Não me conte, senão não vai se realizar Ursinho Sim? Amanhã nós vamos procurar os seus pais Pequeno urso Pequeno urso O que você está fazendo? Bom dia, ursinho Não estou com vontade de ir até a lua hoje Mas não vamos até a lua Então onde vamos? Vamos procurar os seus pais Oh, pata, que bom que está aqui Oh, obrigada Chame o gato e a galinha e depois me encontre na casa do coruja Tá bom Nós precisamos fazer uma reunião Eu adoro fazer reuniões Vamos fazer uma reunião Coruja Coruja Coruja, eu sei que está aí dentro Estou dormindo Coruja, acorda Bom dia, coruja Exatamente É muito cedo e estou dormindo Até logo Por favor, coruja Precisamos da sua ajuda Não podem pedir minha ajuda um pouco mais tarde Tipo, quando eu estiver acordado Desculpa Precisamos da sua ajuda agora Feliz aniversário Feliz aniversário, coruja Feliz aniversário, coruja Será que vai ter bolo? Eu adoro bolo Ninguém está fazendo aniversário Pata Bom, o pequeno urso disse que íamos fazer uma reunião Mas eu não lembro que tipo de reunião era essa Para formar uma equipe de busca Certo, uma equipe de busca Mas afinal, o que é uma equipe de busca? Uma equipe de busca é um grupo de indivíduos organizados para procurar alguém que desapareceu Essa não! Quem desapareceu? Os pais do ursinho Oh, que tragédia! Como isso aconteceu? Bom, não foram eles que desapareceram Foi ele que desapareceu Mas o ursinho está bem aqui É, Pata, mas... Então ele já foi encontrado Pata Oh, então quer dizer que a festa acabou Ahn... Temos que organizar uma equipe de busca agora mesmo e encontrar a mãe e o pai do ursinho Boa ideia, coruja Todos nós vamos ajudar Certo Estou pronto Gato Hum, tudo bem Mas só se ele não puxar o meu rabo Obrigado, pessoal Galinha Coruja Desculpe por isso, gato Não foi nada Vai com calma Tá bom Nós vamos encontrar os pais do ursinho Toca aqui É isso aí Nós vamos fazer aquela reunião agora? Vamos, Pata A equipe de busca entra em ação Viva! Eu nunca tinha participado de uma equipe de busca Vamos fazer o quê? Vamos fazer cartazes e depois pendurar por toda a floresta Aí os pais do ursinho vão ver e vão saber que estamos procurando por eles E aí eu vou encontrar os dois E aí não vai mais ficar perdido E se não lembrarem mais de mim? Vão lembrar Espere um pouquinho Riscos e rabiscos está chegando a hora Tudo bem, pessoal Desejo Vou ter orelhas estranhas agora Meu nariz vai ter cor de amora Todo mundo faz o meu retrato Ah, não se mexa! Quero ter uma ideia clara Vão me dar uma aparência rara Vão mudar meu jeito e minha cara Fique parado Todo mundo faz o meu retrato Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Verde, azul, amarelo, vermelho Vou ficar igual um coelho Ou então será como se fosse um espelho Todo mundo faz o meu retrato Lá, 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 lá Estou ficando tonta tentando desenhar você Hmm Nada mal Esse daí sou eu? É claro! Esse aí também? Mas claro! E esse aí também? É claro! Mas são todos diferentes! Bom, o que vale a intenção? Vamos pendurar os cartazes pela floresta! E seus pais vão ver os cartazes? E vão saber que está aqui! Sigam o líder! Viva! Sigam! Onde nós estamos? É aqui que o ursinho mora! Parece selvagem! É por isso que se chama selva! Parece assustador! Eu vou lá o tempo todo! Mesmo? Quando? Bom, já fui uma vez! Sorte em não ter sido devorado! Minha nossa! Tudo bem! Vamos começar pendurando os cartazes! Mas não vão muito longe! De perdido, já faz do ursinho! Opa! Bum! Bum! Ah! Bum! Ah! 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 O que vamos fazer agora? Esperamos. O quê? Que os pais do ursinho vejam os cartazes. Fazer uma busca é muito chato. Fazer uma busca é muito chato. Fazer uma busca é muito chato. O quê? Eu ouvi um barulho. Que barulho? Onde? Eu não ouvi nada. O que foi, coruxa? Eu só estava limpando a garganta. Bom, vamos ver os cartazes. Quem sabe os pais do ursinho não viram um... Ei! Os cartazes! Sumiram! Alguém pegou todos. Estão perdidos! Está tudo perdido! Primeiro os pais do ursinho se perderam. Depois os cartazes também se perderam. E se estivemos perdidos? Não estamos perdidos, pata. Estamos todos aqui. O que vamos fazer? Bom, vamos fazer uma outra equipe de busca. E procurar os cartazes perdidos. O que foi isso? O quê? Eu ouvi um barulho. Vai ver, são os pais do ursinho. Pode ser um alce. Alce! O que aconteceu? Bom, parece que os habitantes da floresta gostaram muito dos cartazes. E por que eles iam pegar nossos cartazes? Os pássaros e os esquilos usaram para fazer ninhos. E os guaxinins usaram aquela faixa enorme para construir uma espécie de dique. Os guaxinins fizeram um dique? Queriam represar a água do rio para prenderem todos os peixes. Peixes? Então nós podemos almoçar. Vamos. Quem sabe não conseguimos a faixa de volta. Onde será que eu coloco isso para que os pais do ursinho possam ver? Olhem só quantos peixes. Eu adoro um bom ensopado de peixe. Eu sei fazer uma tarta de peixe deliciosa. Mas estão usando a nossa faixa. Vai só um peixinho. E depois podemos fazer mais cartazes. Tá legal. Os castores não vão gostar muito disso. O que é isso? 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 Oi, pequeno urso. Oi, ursinho. Pata. Nossa, como é bom ver vocês. Onde você se meteu? Eu estava vigiando o último cartaz. E onde ele está? Eu coloquei no seu cantil, pequeno urso. Assim os guaxinins não iam pegar. Bom trabalho, Pata. Obrigada. E onde o cantil está agora? Ele caiu dentro do rio. Está flutuando na água? Maravilha, Pata. Você acha? Você acha? Claro. É como uma mensagem dentro da garrafa. Então os pais do ursinho vão achar o cantil e saber que procuramos por eles. Bem pensado, Pata. Não foi nada. Ei, olha! Lá vai ele! Espera! Ei, isso não é seu! Ei! E ainda dizem que as águias dão sorte. Vamos. Está escurecendo. Ursinho. Ursinho. Você conhece o caminho de volta, não é? Ah, mais ou menos. Mais ou menos? Ursinho, está ficando muito escuro. Não estou enxergando quase nada. Tem certeza de que sabe onde estamos? B-b-bom, não. Não tenho muita. Eu sabia! Agora estamos perdidos. E eles estão fazendo uma reunião super animada sem nós. Eu voei sobre toda a região. A mata é tão fechada que não deu para ver nada. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? É melhor contarmos a mamãe-urso e o papai-urso. Eu não gosto da selva. Principalmente... quando se está perdido nela. Não se preocupe, pata. Vai dar tudo certo. Obrigada. Bob, você vai adorar este lugar quando se acostumar. Estou tentando, mas... Não é um lugar amistoso. Mas é um lugar muito bonito. Eu não sei dizer se é ou não é bonito. Não dá para ver nada. Ele é tão... Ai... Escuro! Bob, Bobbitt! 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 Como é bom ver vocês aqui! Bobbitt! 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 Tudo bem, pata. Eles são amigos! Bobbitt! 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 Poppy, Peach! Poppy, Peach! Eu estava levando meus amigos para a caverna antes do anoitecer. Mas aí a gente se perdeu. Vocês podem mostrar o caminho? Isso foi divertido! Poppy, Peach, pata! Poppy, Peach, pata! Poppy, Poppy! Poppy, Peach! Poppy! É aqui que vocês moram? Qua! Mas que lindo! Aconchegante! Que lindo! Ah! 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 Hum... 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 Não, não... Nossa! É bonito, não é? Eu nem percebi que estávamos tão alto! Parece que estamos acima das nuvens! Gostei, pequeno urso! Poppy! Ei! Poppy, pete! Já está na hora de acordar! Pato, 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 pato! Quá, quá! Quá, 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 quá! Quá, quá, quá! Interessante! Quá, 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 quá! Quá, 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 quá! Ursinho, acho melhor a gente ir por outro caminho! Vamos, é fácil! Há, quá, quá! Poppy, pete! Poppy, pinte! Depressa, preguiçoso! Ursinho? Preciso da sua ajuda! Puxe! Puxe mais forte! Ela está presa! Isso eu já sei! Quá, quá! Quá, quá, quá! Quá, quá! Vou chamar o Poppy e o Peach! Talvez possam ajudar! Poppy, Peach! O ursinho está preso! Precisamos de vocês! Poppy, Peach! Poppy! Aqui eles não vão me achar! Oi! Olá! Ei, ai, Poppy! Cuidado com os dentes! Já sei! Eu sou a Pata! Sei! Eu preciso ir andando! Foi um prazer conhecê-lo! Por que a pressa? Por quê? O papai urso me ensinou a fazer isso! Tudo bem! Tudo bem! Puxem! Peguei! Peach! Poppy, Peach, cadê a Pata? Quá, quá! Quá, quá! Quá, quá! O quê? Corre! Pequee! Pequee! Aaaah! Aaaaah! Pau- Pequee, cadê a P passado? Mae, pete! Pau- Quá, 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 quá Quá, quá, quá Quá, quá Tudo bem com você? Tá bom Quá, quá 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ahhhh... Interessante! Papai? Papai! Pursinho! Mamãe! Como você cresceu! Deixe-me olhar para você. Como me encontraram? Tivemos uma pequena ajuda. A águia nos levou um desenho seu. O cantil. Com o desenho de você dentro dele. As águias dão muita sorte. E quem é esse ursinho? Oh, esse é o pequeno urso. Ele me ajudou a procurar vocês. Não se preocupe, ele não vai te morder. Obrigada por ajudar o ursinho. Não foi nada. Raposas, fiquem quietas. Eu não sei. Eu estava procurando por ela, mas não havia em lugar nenhum. Pata! Pata! Mamãe urso, papai urso! E viva! Pata! Onde se meteu? Quando aquele gato enorme ia me devorar, eu voei tão alto que eu não sabia onde eu estava. Pensei que tivesse me perdido de novo, mas aí eu vi a mamãe urso, papai urso, que estavam organizando uma busca. Então eu desci e encontrei os dois. E eles me encontraram. E nós encontramos vocês! Pata! Você é fantástico! Como é que é? Mesmo? Pequeno urso, ficamos tão preocupados com você. Nós procuramos por você a noite inteira. Desculpem, mas eu tinha que ajudar o ursinho a encontrar os pais. Já sabemos. Venha, quero apresentar o ursinho. Tchau, pequeno urso. E obrigado. Não tem de que. Tchau, ursinho. Tchau! E é só procurar por mim lá em cima na lua. Viram como o ursinho ficou feliz por ter encontrado os pais dele? Com certeza. Agora, por que não vamos pra nossa casa? Boa ideia. Cofite! Tchau! Eu gostei daquelas raposas! Oh! Ah! Oh! Am! 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 Até que um chocolate quente é bem. Não acha, mamãe Luz? Com certeza. E aí, vocês viram alguma coisa? Pabit! Não estou vendo mais nada. Ah! Bom trabalho, raposas da lua. Pequem! Vem, alce da lua. Nós temos que encontrar o gato, coruja e a galinha. Oh, minha nossa! Como está ficando grande? Mas não grande demais, não é? Nunca, meu filho. Você vai ser sempre o meu pequeno urso. Amém. Mundo grande e tão lindo A esperar por mim Com belezas que parecem Que não vão ter fim É um novo dia Com surpresas que se escondem E aparecem, sim Uma árvore que é tão cheia De cor e mates Fico olhando, descansando E sou tão feliz Tudo é como eu quis Com fogueira, brincadeira Por todo o país Vida boa Bom ficar à toa Sem se aborrecer Não importa Se vai vir o sol ou vai chover Lá, 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 lá O mundo é tão lindo Lá, 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 lá O céu é tão grande Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Legenda Adriana Zanotto